Eu quase não saio, eu quase não tenho amigo, eu quase que não consigo ficar na cidade sem viver contrariado. Eu sou um poeta do mato, eu vivo afastado dos meios, minha rude lira canta casos bonitos e feios, eu canto meus sentimentos e os sentimentos alheios, canto da mata frondosa a sua imensa beleza, onde vemos os sinais do pincel da natureza. E quando é preciso, eu canto a mágoa, a dor e a tristeza, canto o crepúsculo da tarde, o clarão da linda aurora, canto aquilo que me alegre, aquilo que me apavora, e é duro viver no nordeste quando nosso pai celeste não manda a nuvem chover. É bem triste a gente ver findar o mês de janeiro, depois findar fevereiro e março, também passar, sem o inverno começar, no nordeste brasileiro. Em tudo se vê mudança, quem repara, vê até que o camaleão, que é verde, da cor da esperança, com o flagelo que avança, muda logo de feição. O verde camaleão perde a sua cor bonita, fica de forma esquisita, que causa admiração. Ilusão, prazer, amor, a gente sente fugir, tudo parece carpir, tristeza, saudade e dor. Mais um é ver, outro é contar. Quem for reparar de perto aquele mundo deserto, dá vontade de chorar. Ali só fica até em mar o juazeiro ocupado, o resto tudo pelado. Da chapada ao tabuleiro onde o valente vaqueiro cantava tangendo o gado. Zangado contra o sertão da ardeja, o sol o clemente, cada dia mais ardente, tostando a face do chão. E mostrando compaixão, lado infinito, estrelado, pura, limpa, sem pecado. De noite a lua derrama um banho de luz no drama do nordeste flagelado. Eu posso dizer que cantei aquilo que observei. Tudo é tristeza e amargura, indigência e desventura. Eu canto o que minha alma sente e o meu coração encerra. As coisas de minha terra. A vida da minha gente. A vida aqui só é ruim Quando não chove no chão Mãe, se chover, dá de tudo Vartura tem de porção Tomara Que chova logo Tomara, meu Deus, tomara Só deixo eu cair No último cláudio E nos centros desconhecidos Depressa ver corrompidos os seus filhos inocentes Na populosa cidade de tanta imoralidade E costumes diferentes Meu bom Jesus Nazareno, pela vossa majestade Fazer que cada pequeno que vaga pela cidade tenha boa proteção Tenha, em vez de uma prisão Aquele medonho inferno Que revolta e desconsola Bom conforto Boa escola Um lápis E um caderno Lá no meu sertão Pra nunca poder Tem que aprender O novo ABC O JG O LL O SS Mas o R tem Nome de D Até o I O C-L-O-L-A-E-C-L-O-U-M-E-P-O-N-E-T O F-E-P-O-G-J-A-N-A-S-I-G-E Na escola é engraçada ou visita A-B-C-B-E-G-E-L-E-P-E-G-E-L-E-P-E-G-E-L-E-C-B-E-G-E-L-E-C-B-E-G-E-L-E-C-B-E-G-E-L-E-C-B-E-G-E-L-E A-B-E-G-E-L-E-C-B-E-G-E-L-E-C-E-L-E-C-U-M